Eita! Olha aí, o sensorzinho apitando aí, ó. Acho que agora eu vou ter que parar pra descer lá pra limpar, né? Aí, ó. É, aí é foda, né? Ele já deu uma travada comigo ali atrás, ali, ó. E já apareceu aí na frente, ó. Sensor de distância sujo. Oh, esse é o de faixa. Ó, a chuva tá dando uma paradinha, eu vou ter que encostar ali pra limpar, né? Porque não pode deixar aí sujo. Opa, o que que é? Mais um? Apagou tudo agora. Sumiu. Ah, já arrumou, já. Já arrumou. Tá tudo tranquilo agora. Agora tá de boa. Ainda bem. Vamos dar uma fuçada aqui no... Onde é que era aqui? Warnings. Vamos ver se eu acho aqui. Informação do veículo. Ah, não acho, não. Tá procurando aqui pra ver se... Se eu achava ali o... Onde tem os avisos, né? Alarme, língua... Velocidade... Cartão... Não sei onde que é. Velocidade da velocidade... Informação do veículo. Não, não sei onde que é. Deixa quieto que é melhor. Parou de chover, agora tem que descer lá com um paninho de bunda lá pra dar uma limpadinha, né? Eu amo esse caminhão. Vocês querem caminhão bruto? Tem que dirigir um desse aí, ó. Olha aí que mutamba é esse negócio aí. Faz parte do exército, né? E eu acho que ele tem aquele gancho ali e geralmente é pra carregar aquelas caixas de... Aquelas caçambas de lixo, né? Ou algum tipo de... Sei lá. Geralmente é pra carregar esse tipo de coisa, né? Ele vai lá e pega ela no chão e arrasa ela pra cima, né? Puxa ela pra cima ali. E aí? E aí? É todo blindado, né? Negócio não é federal, hein? Bora, gente! Vambora que minhas horas estão acabando! Eu vou colocar você no... Youporn. Não, não tá me perfeito aqui. Você tá chato, hein? Olha lá, ó. Ele vai colocar a placa pra mim lá. Eu coloquei aquela no cantinho lá, ó. E o Romeno que... Thank you, baby! Vamos dar o balão aqui. Quebra, delícia! Quebra, delícia! Aí, oi! Carreta novinha lá! Have a nice weekend, baby! See you! Arranca no... Retrovisor dele lá. E é nois! Agora vem o guarda aqui. Olha só o tamanho do brinquedinho que o... Que o rapazinho tá carregando aí. As rodeirinhas do... Do caminhãozinho. Caçambinha de areia. Terra, areia. Sei lá que esse cara calcário ou... Deve carregar de tudo, né? Será que é grande? Eu tinha visto um vídeo aí lá, acho que... Tá pros Estados Unidos, né? Que é esse caminhão bicudão. Ou Austrália, não sei. Ah, os caras tava carregando uma dessa aí. Precisava de duas carretas, né? Pra carregar a bicha. Tão grande que o negócio era. Vou encostar do lado dele aqui, ó. Pra gente dar uma filmada legal nele. Ah, ele tá sempre puxado até no Volvo ainda, hein? Eita! Eita! Passar pra faixa de cá, pelo menos, dá pra ele entrar ali. Bora, Fiotão! Esse tipo de transporte aí é legal, né? É uma patola. Eu lembro quando a molecada, quando ela era pequenininha, não falava patrola. Fala patola. É uma patola. Bonito. Bonito e grande. Direção do lado esquerdo, cara? Então não é daqui, né? Tá vindo de fora, então, hein? Só esperar ele dar o ok lá pra gente sair dentro dessa bagaceira. Eu achei que eles iam largar o cara lá dentro, lá o que tá aqui, ó. Um romendo. O cara tá puto da vida. Tá griladaço! Porque fala que lá dentro, tava gritando lá que lá dentro é muito pequeno, né? É os famosos... Que a gente chamava lá na Itália, lá. Os famosos motoristas de retão, né? Os caras só acostumados a andar na reta. Aí quando vai entrar nos caras apertados aqui, gente, eles ficam tudo doidos. Doidinho da cabeça. Tá gravando? Nem tô vendo. Tá, tá piscando. Hoje a gente tá no Scanning Sideline aí, porque o... O... O bendito da feira foi pra mecânica de novo. Mais uma vez! Ele foi lá pra mecânica. Aí nós pegou esse daqui. Agora é só retar o direção Kingsbury. É o clandestino e Sideline aí, diretamente da Terra da Rainha, dando uns L na carreta aí dentro dos depósitos, né? Vai tá marcando 20 graus. Aqui no Brasil eu tô suando igual o... Igual puta! Tá louco, velho? Calor é esse? Mas se eu pegar o calor do Brasil, eu dou um troço. Suadinho. Ali tá marcando 18 graus. 19 graus agora, né? Ó, 20. Suado, suado, suado. Opa! Segura onda aí, migal. Bateria aí, o que que foi? Também tá a luzinha do painel aqui, porque tá muito... Apagada, eu não tô vendo lá os... Os negócios. E aí... E aí... Esse aí tá indo pra lá também Tá indo pra lá, pra dentro Sexta-feira ali Ali o bicho pega O fluxo de van ali Caminhãozinho, carreta aumenta Ali é canseira E vamos que vamos Galera, aquele beijo no bumbum Crandestino e sideline mais uma vez pra vocês Ir com o videozinho É nóis Se inscreva no canal Deixe seu like, compartilhe o vídeo Pra galera de vocês Vou pegar aqui agora a M20 Tem muito chão aí ainda Vamos entrar lá de novo galera Canal Glow do Junior Channel Minha carga é essa daqui A carreta já tá ali carregada Já começa na manobrita Vamos lá Hoje temos um giro aí de duas obras Talvez que esse cara manda lá no fundo é foda Põe lá no fundão lá Puxa essa carreta aqui rapaz Libera aquela ali Não, não, põe lá no fundo Cê é bom Dizendo as veias, camada Na vela pra macho De novo Duas obras Giro de duas obras em Londres Uma ali na Uma eu já fui, né Que é ali no Canary Wharf E a segunda E a segunda é lá no Não sei aonde Que agora é o foda Começar a quebrar aqui já Aí eu tô esquecendo da carreta aqui, né É, eu sei que eu tenho que entrar ali Deixa eu quebrar antes aqui Porque senão ela não vai lá não Bagulho aqui é complicado Passar colado lá Opa, opa Olha os ferros aqui, ó Tem umas bobinas de ferro aqui Que aquele ali é bom pra quebrar A frente do caminhão Corredorzinho aqui é muito ruim, misericórdia Olha lá Aí deu, hein Vamos soltar Peraí que ainda não mostrei uma coisa ainda, né Como é que Como é que eu fiz aí a viagem toda Com a questão do pedágio aqui, né Olha só que bossa, hein Vou puxar o banco pra trás aqui agora Cadê? É, entendi, caceta, espera aí Ó, só arrumação, hein Entendi, ó, só arrumação, hein Obrigado. 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 Tá em obra aqui essa bosta. Acho que é pra cá, né? Mas já foi. Põe o bilhete, põe o bilhete! Eu vou põe o bilhete, caralho! Acho que era... deixa eu dar uma olhada aqui. É E14, que é Canary Wharf e Woolwich. Woolwich Ferry. Eu acho, né? Como eu falei, a minha é essa daqui, ó. Já vou colocar ali em polyposition. Já vou começar a meter cinta nela. No meio tempo aí. Vamos ver. E aí, oi. E aí, oi. Tá na carga e vamos lá pras... Duas entregas, né? Como eu falei. Vamos lá dar turistado em Londres. Olha a arrumação do capeta aí, ó. Aqui, você deixa ele arrumadinho. O capeta vai lá e embola ele todinho, ó. Eu nunca vi um trem pra ser excomungado desse, né? Ele dá nó, ele dá... Ele dá lacinho, faz tudo, né? Você pode pegar ele aqui e fazer isso aqui, assim, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Tá arrumadinho. Você pega ele assim e coloca ele assim, ó. Tá quietinho ali. Quando você for pegar ele, ele tá todo embolado. Bom, bora lá. Bora trabalhar. Acha a voz desse cara mais. A escambada! Canal de Geno Channel! Diretamente da Terra da Rainha, vamos aí com mais um Capitlan Nova Lava na Marcha. Chegando aqui nas portas de Londres. Falta duas milhas de alguma coisa aí pra chegar não. Esse cliente aqui que é novo. Acho que é alguma outra empresa aí que trabalha com ferro. E ela tá aqui do lado aqui, ó. Um lugar novo. Mais um lugar novo, viu? Mais uma empresa nova aí que vamos conhecer. Vai aumentar o nosso currículo. Então, ele tá atrás dos containers ali. Por ali, ele tá por ali, por ali, é. Vamos continuar então, galera! Bem-vindos aí ao Canal Clandestino Channel. O Clandestino Inside Line, diretamente da Terra da Rainha. Dando continuidade aí ao capítulo da novela pra marcha de ontem. Saindo do depósito de tijolos até o cliente lá na cidade de Reading. Sequência de vídeos aí pra vocês aí. Levando vocês de carona comigo pelas estradas aí da Inglaterra. Troquei aqui a câmera porque essa daqui, ó. Essa aqui é a outra que eu tava gravando, né? Olha, ela fica pregada aí, ó. Fica na altura da minha... Do meu crânio aqui. Na altura da cabeça do motor. E fica mais ou menos a visão que eu tenho. E dá pra pegar o painel. E a estrada. Fica show de bola! Pra quem gosta, né? Aqui tem um bom pedaço de estrada desse modelo aí. E como eu falei no vídeo anterior aí, eu tô passando por aqui mais porque... Lá embaixo tá tudo parado no trânsito. Aí eu... Como não vai dar pra me descarregar... Hoje ainda. Pelo menos antes de chegar um pouquinho lá. Tem uma estrada lá que eu vou passar lá. Dá pra mim parar lá pra fazer a pausa, né? Aí amanhã de manhã eu continuo. Aí amanhã de manhã eu continuo. E aí... Acho que talvez era por causa disso aqui, né? Trocaram asfalto aí. E aí... 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 Mas às vezes não tem jeito Northampton, A45, Corby As vacas lá Mimosa Passei ali por cima da ponte Eu vi que o nosso amigo português Está manobrando lá dentro Está ali agarrado na manobra É a única coisa aí nesse Nesse Volvo aqui Nas filmagens Que penalizou aí Foi esse painel aqui que ficou vibrando demais E o encaixe aqui do suporte Deu certinho ali Ficou o clima aqui na minha frente Mas ela vibra muito Infelizmente Pode fechar o boteco Soltar essa câmera daqui Porque já deu o que tinha que dar Galera É nóis clandestinos inside line Mais uma vez diretamente da terra da rainha Para vocês Vídeo aí nos vor A sagazinha aí do vorveira Eita aí vamos tirar aí o nosso disco aqui Pelo menos a gente já conclui Conclui aí o dia A velocidade está de boa É nóis galera Se inscreva no canal Deixe seu like aí Compartilhe o vídeo aí Com a cabada de vocês aí Beijo no bumbum Até a próxima E fui Beijo no bumbum